Quais são as expectativas para a presidência brasileira da comunidade? No próximo ano, quando o Brasil sediará a cúpula, coincidirá também com os 20 anos de criação da Cplp e vai ser uma excelente oportunidade de trazer os chefes de Estado ao Brasil no próximo ano e no ano seguinte os ministros para mostrar a contribuição brasileira que obtivemos, os pontos que chegamos de grandes conquistas sociais e o desenvolvimento econômico obtido nos últimos 10 ou 15 anos, creio que são contribuições importantes e relevantes para todos os países. É uma ocasião para se conhecer as políticas públicas na área de inclusão social, que foram muito importantes, que ajudaram a fazer crescer a sociedade brasileira, retirando muitos brasileiros da pobreza extrema e da pobreza e os alçando até a classe média. As políticas de educação, as políticas na área de saúde e medicina familiar, também as grandes e importantes conquistas que foram alcançadas na área da agricultura familiar, são todas essas conquistas e projetos que foram desenvolvidos pelo governo brasileiro e que creio que são boas contribuições, que podem ser de grande validade para os países da Cplp e será excelente que se possa, em loco, apresentá-los. Vamos entrar no último ano da presidência timorese. Qual a avaliação do senhor ministro desta presidência timorese da Cplp? Eu acho que foi excelente. Acho que Timor é um país jovem e já nesse início de sua vida independente, nesses primeiros anos, também alcançou um grande desenvolvimento econômico e social. e creio que nessa presidência da Cplp pôde mostrar a sua decisão de participar ativamente da Cplp e transformar a Cplp num fórum importante. Creio que a Cplp tem um papel fundamental e o Brasil, que esteve desde o início na inspiração do órgão, da criação do órgão, se orgulha muito da existência deste órgão como um conjunto de países que tem uma história comum e tem, sobretudo, um patrimônio comum muito importante, que é a língua portuguesa. Eu acho que a língua portuguesa nos dá uma condição muito especial de aproximação entre países e continentes tão diferentes. Quatro continentes cobertos por países que compartilham a mesma língua e, portanto, a mesma cultura. Timor, na sua presidência, fortaleceu muito e destacou muito esse papel. Inclusive, a recente inauguração da representação da Cplp aqui em Timor é um exemplo desse esforço, dessa dedicação. O prédio é excelente, de grande qualidade. Tenho certeza que vai ser, além de um centro de radiação das ações da Cplp, vai ser também um importante ponto de encontro, um importante centro cultural para a cidade. E também com as Olimpíadas que se realizarão na cidade do Rio de Janeiro. Acho que é um momento também de congraçamento e esperamos, contamos com atletas dos países da Cplp e que, em conjunto, possamos conquistar um número importante de medalhas para os atletas da nossa região.